Olá, categoria petroleira, dando continuidade nas mesmas negociações da conta do ativo, hoje debatendo segurança no emprego, relações sindicais e terceirização. Queria pisar sobre relações sindicais. O que está em jogo hoje nas relações sindicais é tirar os direitos de liberação de sindicato, tirar os direitos das liberações de diretor de base, para ano que vem, enfraquecendo o sindicato esse ano, ano que vem eles avançarem na retirada de direito da categoria. É uma verdadeira covardia o que a Petrobras quer fazer com os terceirizados que atuam nas áreas da companhia. Hoje, não querer reconhecer que esses trabalhadores e trabalhadoras são fundamentais para o crescimento da nossa empresa é um crime, da mesma forma como a fala de alguns gerentes que ameaçam de demissão nesse momento que a Petrobras tenta vender uma série de ativos importantes. Por isso, da importância do capítulo da garantia do emprego. Venha com a gente, porque nós vamos conquistar um acordo à altura da categoria petroleira própria e terceira.